Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos irmãos, nossos ouvintes Que alegria estarmos aqui novamente para conversar com vocês sobre as lições e morredoras de Jesus interpretadas pela doutrina espírita Que Deus possa abençoar seus lares Atividades profissionais exercidas por cada um E que a paz, a união, o entendimento possa estar presente em cada lar Hoje, se estivesse entre nós Estaria aniversariando uma de nossas irmãs Didmar Barreto Teixeira Que foi uma trabalhadora da Casa Espírita que nós pertencemos Nós, que eu digo, é eu O Ayrton, que aqui está A Cleia também E Ela Além de trabalhadora Uma estudiosa da doutrina Principalmente do Evangelho Ela era assim, né Uma pessoa que lia muito sobre Jesus Ela era poetisa Então nós conseguimos reunir Parte das poesias que ela compôs E estaremos lançando um livro Cujo título é Simples como as violetas E esse acontecimento Será no dia 19 de maio Próximo Às 17 horas Lá no Caminhamos Comunidade Na rua Rodrigues Alves 1544 Essa rua é muito fácil de achar Que ela é bastante conhecida Lá em Nilópolis E nós Estaremos, então, fazendo o lançamento Do livro Com uma atividade Artística Com algumas poesias Algumas músicas A Lidia mais compôs Algumas versões Porque ela aproveitou Uma música E colocou uma letra Então Nós vamos ter uma tarde Assim muito agradável Com certeza Dia 19 de maio A partir das 17 horas Então vamos ao nosso programa Lembrando que também Lá no estúdio Nos ajudando Porque o nosso programa É gravado Não é ao vivo Nós temos lá O nosso companheiro Pablo Muito bem Vamos, então Ler a mensagem Hoje Do livro Da esperança De Emmanuel Francisco Cante Xavier Psicografou E o nome da página É União de Prova Aspiras A convivência Dos espíritos De eleição Com os quais Te harmonizam Agora No entanto Trazes ainda Na vida social E doméstica O vínculo Das uniões Menos agradáveis Que te comperem A frenar Impulsos E a sufocar Os mais belos Sonhos Não violentes Contudo A lei Que te preceitua Semelhantes deveres Arrastamos Do passado Ao presente Os verbos Que as circunstâncias De hoje Nos constrangem A revisar O esposo Arbitrário E rude Que te pede Heroísmo Constante É o mesmo Homem De outras Existências De cuja Lealdade Escaneceste Acentuando-lhe Afeição Agressiva E cruel Os filhinhos Doentes Que te desfalecem Nos braços Cancerosos Ou insanos Idiotizados Ou paralíticos São as mesmas Almas Confiantes E ingênuas De anteriores Experiências Terrestres Que imperiste Friamente As pavorosas Quedas Morais A companheira Intransigente E obsediada A envolver-te Em farpas Magnéticas De ciúme Não é outra Senão a jovem Que outrora Embaiaste Com falsos Juramentos De amor Enredando-lhe Os pés Em Degradação E loucura Os pais E chefes Tirânimicos Sempre Dispostos A te ferirem O coração Revelam A presença Daqueles Que te foram Filhos Em outras Épocas Nos quais Plantaste O espinheiral Do despotismo E do orgulho Hoje contigo Para que lhes Renove O sentimento Ao preço De bondade E perdão Sem limites Espíritos Enfermos Passamos Pelo Educandário Da reencarnação Qual Se o mundo Transfigurado Em sábio Anestesista Nos Retiveste No lar Para que o tempo Afeição De professor Devotado Em prova Efetue A cirurgia Das lesões Psícricas De egoísmo E vaidade Viciação E intolerância Que nos comprometem A alma A frente Pois Das uniões Menos simpáticas Saibamos Suportá-las De ânimo Firme Divórcio Retirada Rejeição E demissão As vezes Constituem Medidas Justificáveis Nas convenções Humanas Mas quase sempre Não passam De moratórias Para resgate Em condições Mais difíceis Com juros De escorchar Ouçamos O íntimo De nós mesmos Enquanto a consciência Se nos aflige Na expectativa De afastar-nos Da obrigação Perante alguém E vibra em nós O sinal de que A dívida Permanece E assim senhor Com esta mensagem Para a nossa reflexão Que possamos senhor Em teu nome Em nome de tudo bem Darmos por iniciado O programa de hoje Que assim seja Vamos ao estudo Do evangelho Continuando ainda O capítulo 23 Estranha moral E nós vamos ler Abandonar pai Mãe e filhos É o item 4 Aquele que houver deixado Pelo meu nome Sua casa Os seus irmãos Ou suas irmãs Ou seu pai Ou sua mãe Ou sua mulher Ou seus filhos Ou suas terras Receberá o cêntuplo De tudo isso E terá por herança A vida eterna São Mateus 19 29 Item 5 Então Disse-lhe Pedro Quanto a nós Vês que tudo Deixamos E te seguimos Jesus lhe observou Digo Digo-vos Digo-vos Em verdade Que ninguém Deixará Pelo reino De Deus Sua casa Ou seu pai Ou sua mãe Ou seus irmãos Ou sua mulher Ou seus filhos Que não receba Já Neste mundo Muito mais E no século E no século vindouro A vida eterna São Lucas 18 28 30 Disse-lhe 9 61 E 62 Sem discutir As palavras Deve-se aqui Procurar O pensamento Que era Evidentemente Este Os interesses Da vida Futura Prevalecem Sobre todos Os interesses E todas As considerações Humanas Porque Esse pensamento Está de acordo Com a Substância Da doutrina De Jesus Ao passo Que A ideia De uma Renunciação À família Seria A negação Dessa Doutrina É uma verdade Não Parar por aqui Tá Lidiane Porque o assunto É extenso Quando ele Começa Aqui Já imaginou A gente Deixar tudo Abandonar Pai Mãe Filhos Para seguir Jesus É É uma Interpretação Forte Nesse sentido E se a gente Não Não tiver Assim Um pensamento É Um raciocínio Maior A gente vai fazer Besteira Porque vai deixar Tudo Vai deixar Para seguir Os ensinamentos De Jesus Seguir Jesus E a família E a responsabilidade Que nós Assumimos É Se a gente For ficar Pensando Desse jeito Não sei não A gente A gente tem Que raciocinar Direitinho As palavras Aqui Que Kardec Deixou Para nós É um caso É estudar E estudar Muito Não vamos levar Assim tudo Ao pé Da letra Não Abandonar Tudo E seguir Jesus Para poder Ter a vida Eterna Eu acho Que não é bem Assim não O que tu acha Lidiane Na realidade Volto a gente Falar O que a gente Tem dito Aqui Nos programas Anteriores Que é preciso A gente Não ficar Preso A letra Irmos Ao Que Jesus Queria dizer Qual o pensamento Do Cristo Em relação A essas Passagens Evangélicas E a gente Sabe Que Uma coisa Que a gente Tente sempre Usar E foi A preocupação De Kardec Por isso Inclusive No dia Do sepultamento De seu corpo Um Espírita Na época Muito jovem Camille Flamarion Ele Diz Que Kardec Era o bom senso Encarnado Então Não é preciso Que a gente Sempre Haja Com bom senso Então O bom senso Qual é Primeiro Que nós Somos Espíritos Imortais Isso A gente Tem que Enfiar Na cabeça Que a Maior Parte das Pessoas Não tem Essa noção Não se Preocupam Com isso Vivem O dia A dia Né Somente Não querem Principalmente Os jovens Hoje Eles só Pensam No momento Atual Alguns Estão planejando O futuro Mas outros Estão Completamente Despreocupados Disso Mas não é Só o futuro Em termos de Carreira profissional Não De Chegar a Uma faculdade A gente tem Que também Pensar Que se Somos Espíritos Imortais A gente tem Que Ver Como Espírito Imortal O que A gente tem Que fazer E até Existe Uma frase Que é Atribuída A Sócrates Portanto Tem mais De 2.500 Anos Que é o seguinte Que a maior Parte dos seres Humanos Acreditam Na imortalidade Da alma Mas não Vivem Como seres Imortais Uma coisa É acreditar A outra É viver Então nós Temos que viver Como seres Imortais E para viver Como seres Imortais Nós temos Que cuidar Também Do nosso Espírito Da mesma Forma Que a gente Cuida Da saúde Do corpo Vai a médico Toma remédio Nós temos Que cuidar Da saúde Espiritual E como é Que a gente Tem que fazer Isso Participando De um grupo Religioso Lendo livros Dessa religião Interpretando Esses livros À luz Da modernidade Do que Acontece Hoje Porque O mundo Muda E é Algumas coisas A gente tem Que adaptar A época Em que a gente Vive Então é isso Que a gente tem Que fazer E muitas Vezes A gente tem Que não Abandonar Totalmente Que como Você falou Isso é Inadmissível Não posso Abandonar Meu lar Para tratar Das coisas Dos espíritos Mas a gente Tem que Administrar Nosso tempo De tal modo Que a gente Possa fazer As duas Coisas Cuidar Cuidar do corpo Cuidar da família Mas também Cuidar do espírito E aí Nós temos Hoje em dia Se fala muito Do trabalho Voluntário Em instituições Beneficentes Será que Será que Nós temos Trabalho voluntário Por exemplo Na escola Que nossos filhos São crianças Estudam Será que lá Não está precisando De nada Será que por exemplo Eu sendo eletricista Não posso ir lá Uma vez por semana Por exemplo Num sábado Se a pessoa Não trabalha No sábado Ir lá Ver como é que anda Da instalação elétrica Ah mas isso é coisa Do governo Não Meu filho estuda lá Então tem que haver Um interesse Porque por exemplo Como é que eu quero Ter um ensino De qualidade Se a iluminação Da sala de aula Está precária Se por exemplo Uma professora Quer usar um recurso Por exemplo Levar uma musiquinha Para tocar Lá para as crianças Se a tomada Não tem corrente elétrica Então são coisas Que a gente pode fazer Cuidar da frente da casa Na rua Limpar a calçada Ah tem a prefeitura Que vem capinar Ah não Por que a gente Não faz isso Mahatma Gandhi Aquele grande pacifista Do século XX Uma alma nobre Ele dizia Se cada pessoa Cuidar da frente Da sua casa O planeta Terra Era um planeta limpo Então vejam lá São coisas Que a gente pode fazer Não pode Você tem que esperar O outro Agora nós estamos Numa época Muito séria Diz lá o Os dez mandamentos Não matarás Mas existe um ser Criado por Deus Que a gente tem que matar Que é o mosquitinho da dente Então E como é que a gente vai fazer isso Ah é o governo Que tem que matar Mas será que eu não posso Ver no meu quintal Se tem alguma água parada Na frente da minha casa Isso é a minha saúde É a saúde Até a vida Porque Essas Doenças Transmitidas por esse mosquito Matam Então a gente não pode Ficar guardando Agora Isso é O que é o governo Isso aí é Com o fulano de tal Que é governador É fulano de tal Que é prefeito Não Cada um tem que fazer a sua parte E na parte da religião Também A relação com Jesus A gente tem que se dedicar Um tempo a ele também Mas não é assim De ficar Contemplando Não é isso que Jesus quer não O que Jesus quer Dos seus seguidores Todos aqueles Que dizem cristãos É arregaçar as mangas E sair para trabalhar Porque só o trabalho É nobrece Diz o reforma popular Então é isso que eu queria dizer Não sei se os companheiros Ainda tem mais algo A acrescentar Seria bom Não Eu queria falar um pouco Pois não Quer falar alguma coisa Não Não É Como eu disse O negócio de Deixar tudo E seguir Jesus Aí eu estava imaginando É Quando a pessoa Está na Na doutrina Né Principalmente Nós somos espíritas Vamos falar Na doutrina espírita Aí ele Se dedica demais A casa espírita Por completo E com isso Deixa de dar assistência Em casa A esposa Os filhos Não é E vive mais para o centro Do que para a casa E não é isso que Deus e Jesus quer Não é Eu acho que A esposa Quer atenção Os filhos Requer muita atenção Muita conversa Não é porque Eles já completaram Dezoito anos Ou que já são De maior Já fizeram Vinte e um Que se tem que Conversar com eles Tem sim Só sobre isso Existe um dito popular Que diz Filho criado Problema dobrado E o trabalho Justamente Não dá Nós temos que Como nós não temos Que fazer Nós não podemos Fazer como o Pilatos Lavar as mãos Não é Por que ele fez Em relação A Jesus Lavou as mãos dele A gente não pode Lavar as nossas mãos Que inclusive Também Quando a gente Senta Para conversar Com o filho Até mesmo Com a esposa A gente Está aprendendo Também Não é mesmo A gente Com essa conversa A gente Está evoluindo A gente Está enriquecendo Enriquecendo Moralmente Espiritualmente Até o nosso Vocabulário Não é A gente aprende Porque Nós estudamos E ele Parou Eles estão Estudando agora Eles Nós Nós temos Que nos Atualizar Até a técnica Do estudo Já mudou Muito Não é mesmo E a gente Não pode ficar Como antigamente Bitolado Fazer igual Botar aquela Cangalha E não olhar Para os lados Não A gente tem Que olhar Sim Para a frente Para os lados E para trás Também Podemos evoluir Então nós vamos Agora Para o final Do programa Que é a poesia Que está contida No livro Evangelho em prosa E verso Que foram Que foram Mensagens Poéticas E outros Também Forma de Prosa Recebidas No lar De Teresa Então são Vários Espíritos Que contribuíram E O autor Dessa poesia Se identificou Apenas como Vicente Então de Vicente E por falar Em sofrimento O teu silêncio Na dor É uma luz Que se acende Em teu céu Interior Só poderás subir A escada Da evolução Se conseguires Sofrer Sem queixa Ou reclamação Só existe Luz Onde imperam A fé E a aceitação Quem na luta Em Deus Confia Pode guardar A certeza Que a vitória Alcançará Em mais dia Ou menos dia Se conseguires Levar Sem reclamos Tua cruz Terás a presença Certa Do celeste Amigo Jesus Crê E espera Ama E perdoa Teu sofrer É tua glória Espera um pouco Que houverás As doces Os doces Sons da vitória Querido mestre Já nos momentos Finais Do nosso Programa Queremos Sempre Sempre Te agradecendo Mas também Nós te pedimos Que possa envolver A todos Os enfermos A todos Aqueles Que se encontram Nos leitos De seus lares Nos hospitais Aqueles que estão Pelas ruas Senhor Jogados Completamente Abandonados Entregue Ao vício Entregue A fazer Coisas Erróneas Que todos Senhor Possam ser Olhados Por ti Que eles Possam Acordar Que possa Acontecer Algo Que Mude O seu Modo De ser Os seus Pensamentos Quantas e quantas Crianças Senhor Que estão Envolvidas Nesse Nesse caminho Tortuoso Nesse caminho Difícil Que eles Acham Fácil Mas que na verdade É difícil De percorrer E que os pais Possam se conscientizar E enviar Os seus filhos Para uma evangelização Para que eles Possam Ter contato Com Deus E Jesus E crescer Moral E espiritualmente Graças a Deus Muito obrigado Este foi mais um programa Couto Cristão no Ar Que ofertamos ao seu coração Pelas ondas amigas Da Rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco Na próxima segunda-feira Nesse mesmo horário